É essencial que as oposições continuem reunidas, como nós fizemos hoje, ao longo de todas as próximas semanas, para estarmos avaliando o quadro, avaliando não apenas as manifestações, mas avaliando a gravíssima crise na qual está mergulhado o país. E essa crise é ainda maior porque me parece que o governo não entendeu absolutamente nada do que está acontecendo. Quase que numa ação esquizofrênica, a presidente da República fala em diálogo e coloca como seu porta-voz para se comunicar com os brasileiros no dia das manifestações o ministro Rosseto, que tem uma conclusão extremamente curiosa. Aqueles que estiveram nas ruas foram os eleitores do adversário e não da presidente da República. Então, por isso, tudo está bem. Se isso fosse verdade, se as pessoas que estão indignadas hoje por todo o Brasil e se manifestando de todas as formas fossem as que votaram em mim como candidato à presidência da República, certamente o Brasil teria um outro governo e nós seríamos poupados de uma manifestação tão patética como essa.